Bom, agora então vamos aqui analisar como foram desenvolvidas então as actions que recebem essas requisições aqui da aplicação cliente, ok? Bom, então aqui no módulo cadastros base eu tenho aqui o pacote com .t2ti e rp.cadastros.servidor, ok? Então nesse pacote aqui eu tenho todas as actions que são utilizadas no sistema, aqui no módulo cadastros base, ok? Então aqui no caso nós havíamos visualizado aqui o código fonte da tela banco grid banco detalhe, então cada tela ela tem a sua respectiva action. Então eu tenho aqui por exemplo a banco grid action e tenho também a banco detalhe action, ok? Vamos analisar aqui primeiramente então a classe banco grid action, onde essa classe ela implementa a interface action, tá? Aqui do open swing, nós temos aqui um construtor, construtor vazio e temos o método getRequestName, tá? Esse método getRequestName é a implementação aqui da classe, aliás da interface action. Então aqui nós iremos definir o nome dessa action, que no caso banco grid action, ok? Se nós visualizarmos aqui no banco grid controller, que é utilizado no lado do cliente, nós definimos aqui o mesmo nome para a string aqui, a ação do servidor, que no caso representa o nome dessa action aqui no servidor, ok? E logo depois nós temos aqui o método executeCommand, que também é a implementação aqui desse método dessa interface action, tá? Esse método ele vai receber aqui alguns parâmetros, ok? Nós iremos buscar esses parâmetros, no caso os parâmetros que foram enviados lá pela aplicação cliente, ok? O primeiro parâmetro que nós buscamos aqui nessa banco grid action, no caso numa grid action, é o parâmetro ação, tá? Que representa, que é um parâmetro aqui que está definido lá na classe constantes, tá? Essa classe nós visualizamos ela anteriormente. Bom, então buscado aqui qual ação que será executada no momento, faz-se então essa verificação. Se a ação for de load, vai executar aqui então o método load. Se a ação for de insert, vai executar o método insert. Se a ação for de update, vai executar o método update. E se a ação for de delete, vai executar então o método delete, ok? Logo aqui abaixo nós temos a implementação desses métodos, tá? Esses métodos aqui recebem os mesmos parâmetros aqui do método executeCommand. Então no caso lá, se a aplicação cliente requisitar uma ação de load, então inicialmente aqui nós vamos definir uma string com a base SQL. No caso aqui nós iremos buscar todos os registros da tabela banco, ok? Que é representado aqui pelo VO, banco VO, ok? Iremos fazer, buscar uma sessão com o banco de dados e realizar essa consulta com o banco de dados, tá? Para realizar a consulta nós estamos utilizando aqui o método getBlockFromCarry aqui da classe HibernateUtils, tá? Essa classe HibernateUtils, ela faz parte do framework OpenSwing, tá? E para executar essa consulta nós passamos aqui alguns parâmetros, ok? Logo depois vai ser retornado para a aplicação, no caso para a aplicação cliente, os registros dessa consulta, ok? Vai ser retornado aqui então um response. Bom, aqui no método insert da classe BancoGridAction, no caso de todas as GridActions que nós tivermos no sistema, por padrão não vai realizar nenhum procedimento, da mesma forma como também aqui do método update, tá? Por quê? Porque aqui no BancoGridController nós temos a implementação somente do método loadData e também do método deleteRecords, tá? Esses outros métodos, no caso o insert e o update, eles serão realizados na tela de detalhe, ou seja, no controller da tela de detalhe, ok? Então aqui nós temos a implementação do método delete, no método delete nós iremos buscar aqui uma seção com o banco de dados, tá? Uma seção do Hibernate, vamos buscar aqui os parâmetros que foram enviados, no caso os objetos, que serão excluídos, tá? No caso aqui os persistente objetos, cria-se uma conexão com o banco de dados e inicia a transação e logo depois exclui esses objetos do banco de dados e finaliza, no caso aqui dá um commit na transação do banco de dados, confirma a transação do banco de dados e retorna com o resultado para a aplicação cliente que realizou essa requisição, ok? Bom, e da mesma forma nós temos aqui também a classe detalhe action, no caso aqui nós temos a banco detalhe action, tá? Essa classe também implementa a interface action, nós temos aqui a definição do nome dessa action, que no caso é o banco detalhe action, então aqui no lado do cliente nós definimos aqui o mesmo nome para que essa action seja chamada nas requisições aqui deste controller, ok? Então aqui nós temos o método execute command que é idêntico ao que nós tivemos ali na banco grid action, primeiramente aqui nós iremos definir, nós vamos verificar qual ação será executada no momento e logo depois nós temos as ações, as implementações dessas ações, tá? Então aqui nós temos o método load, no caso aqui o método load ele vai buscar somente um objeto, tá? Então nós vamos utilizar aqui o critério a ponto unique result, ok? Então nós vamos buscar aqui o objeto cujo id foi passado aqui como parâmetro dessa requisição e logo depois retornar com esse registro para a aplicação cliente que realizou essa requisição, ok? Temos aqui também o método insert, esse método insert não foi implementado lá na grid action, temos aqui somente na detalhe action, então primeiramente aqui nós vamos buscar os parâmetros que foram passados aqui, que foram enviados lá pela aplicação cliente, buscamos o banco VO, no caso buscamos o objeto que será inserido, o objeto que será persistido, realizamos então a conexão com o banco de dados e iniciamos a transação, salvamos as informações no banco de dados e confirmamos essa transação, ok? E retornamos aí então com o resultado para a aplicação cliente, ok? E logo depois aqui nós temos o método update, aqui no método update nós iremos buscar, vou colocar aqui também o parâmetro que foi enviado lá pela aplicação cliente, iniciamos uma sessão com o banco de dados, uma conexão com o banco de dados, realizamos a alteração, confirmamos a transação e retornamos com o resultado para a aplicação cliente. No caso aqui do detalhe action, nós não temos a implementação do método delete, ok? Bom, então essa é a implementação padrão que nós teremos aqui no desenvolvimento das telas e também no desenvolvimento das actions aqui do lado do servidor, tá? Lembrando que essas actions utilizadas aqui no lado do servidor, como nós vimos anteriormente, elas têm que ser declaradas aqui nessa classe T2TI ERP Action Classes, tá? Essa classe aqui ela herda do Actions Collections, ok? Essa classe aí ela faz parte também do framework Open Swing.